Você nunca mais merece vestir a camisa do Corinthians e nunca mais vai vestir, nunca mais você veste a camisa do Corinthians, isso que ele está falando sou eu. Isso porque o zagueiro recebeu uma proposta de um time do Qatar para ganhar o dobro do seu salário e essa transferência deixou alguns comentaristas bastante irritados. Tem que entrar mais, não tem que fazer um negócio no Corinthians, isso é uma opinião minha e do Lucas Veríssimo, você no campeonato fez muita coisa, você estava no Benfica sem jogar, o Corinthians se deu uma, pô meu irmão seja o homem, fala assim ó, eu não vou vestir a camisa e eu também não vou na apresentação porque eu estou sendo negociado, fala a verdade, não precisa fazer isso, já fez isso no Santos duas vezes, fez isso no Corinthians agora, Todo mundo tem o direito de escolher o melhor para a vida, vamos lá, se alguém vier me contratar, eu vou dar um exemplo vai, a Manzão Prime está querendo me contratar para fazer os jogos do Corinthians da Copa do Brasil, pô legal, fiquei feliz para caramba, só que eu não vou, não vou, né, mas eu falei primeiro para quem? Para o Schneider e para o Denis, pô faz isso, pô então meu irmão, você Lucas Veríssimo, quando você chegou, ninguém acreditava, joelho machucado, sem jogar no Benfica, mal, Pô, o Corinthians Veríssimo te deu uma mão, duas mãos, né, te deu carinho, amor, aí você, pô, seja homem, ó, eu não vou mais jogar, não quero ir na apresentação porque eu estou em negociação, não fazer o que você fez, o que você fez, você nunca mais merece vestir a camisa do Corinthians e nunca mais vai vestir, nunca mais você veste a camisa do Corinthians, isso que ele está falando sou eu. Onde estou jogando atualmente, ah, lamento, eles deixaram a brecha aqui, irmão, então a gente vai embora, os portugueses, no caso do Lucas Veríssimo, os portugueses também querem vender, e vai embora, é assim, eu acho que a grande falha é do Corinthians aí, você não pode deixar, dar uma chance dessa, e o São Paulo também deixou a bola quicando, o Palmeiras falou e pegou o Caio Paulista, sabe, o jogador, claro, ele faz a escolha, o empresário, ele apresenta a condição, né, pode ter uma grande capacidade de convencimento, de persuasão, olha, isso aqui é bom para você e tal, a gente sabe que geralmente os jogadores ouvem muitos empresários, mas é claro que a decisão é do atleta, é ele que resolve, estamos falando aqui de adultos, né, agora os clubes deixam brechas, né, deixam brechas que aí acabam sendo aproveitadas, foi assim, sempre foi ser, agora, o clube deixou a bola quicando, vacilou, acaba acontecendo isso, acho que os clubes é que precisam ser mais cuidadosos, mais profissionais e menos midiáticos, tem muito dirigente midiático que deixa brecha para acontecer esse tipo de coisa. Nós também fomos perdidos de surpresa, como eu disse, é um atleta que estava tudo certo, nós ganhamos a eleição e tinha uma grande possibilidade desse atleta sair, nós fomos, foi a primeira contratação, foi o primeiro investimento nosso, pesado, nos sacrificamos, porque nós estamos colocando a nossa finança em ordem, fomos atrás do atleta, atrás do Benfica, negociamos tudo certo, teve um problema de contrato que vai e volta, vai e volta, e deu tudo certo, com o atleta tudo certo, garantido que o atleta era nosso, por isso que eu anunciei o atleta como a primeira contratação, porque foram palavras, foram conversas, é aquela história, né, maldito homem que confia no homem, mas enfim, segurou todo esse tempo, é tanto que nós escrevemos o atleta, poderia ter nos avisado para que não acontecesse essas coisas, mas, está me desviando a atenção, mas enfim, deu tudo certo e de repente chega uma proposta, no qual nós temos que cobrir, salário dobro, o Corinthians não vai entrar na eleição, o Corinthians não é mais do que era antes, o Corinthians agora é diferente, é uma nova gestão, o Corinthians está sendo administrado por profissionais, pessoas técnicas, a gente está numa transição muito forte, o Corinthians está se reestruturando financeiramente, para que a partir de um grande momento de reestruturação, a gente não precisa mais passar por isso. O fato de não ter assinado com o Veríssimo, né, essa renovação, e ter sido anunciado, o senhor acredita que o Corinthians entende que o Corinthians falhou e vai mudar na postura das contratações, ou pelo menos no anúncio dessas contratações, a partir do momento que o Corinthians assinar esses contratos? Sim, com certeza, é aquela história que eu falei, né, maldito homem que acredita no homem, demos um voto de confiança, não vai mais existir, pode ter certeza disso, daqui para frente, eu até peço daqui para frente, ajuda do torcedor, que tenha um pouco de paciência, entenda a nossa situação, a gente está reestruturando o Corinthians para que ele não, para que não aconteça esse tipo de coisa mais, e daqui para frente não vai mais ter isso, você pode ter certeza, a gente vai ter coragem de estar na linha de frente, a gente, vocês não tem ideia, a pressão que a gente está sofrendo em todo sentido, estou segurando, vou segurar, o Corinthians mudou, acabou.